No livro de Isaías, no capítulo 27, no versículo 3, a palavra de Deus fala o seguinte pra você. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Então Deus manda dizer pra você, Deus tá cuidando de você. De noite e de dia Deus tá cuidando de você. Então não temas, não temas nada do que tá por vir, não temas nada do que fizeram com você até agora. Porque Deus manda dizer pra você, podem até ter achado que estão te dando prejuízo ou que estão levando vantagem sobre você. Mas na verdade eu estou cuidando de você de dia e de noite. E tudo aquilo que o inimigo tá achando que tá levando vantagem, na verdade não estão levando vantagem. O que que Deus tá fazendo agora? Enganando os teus inimigos. Fazendo com que a pessoa pense que ela tá levando vantagem. Porém tudo aquilo que ela acha que tá levando vantagem sobre você, vai voltar contra ela. Porque agora Deus tá cuidando de você de dia e de noite. Te dando inúmeros livramentos de tudo. De toda a maldade que essa pessoa tem feito. Mas Deus vai reverter o quadro. Chega um determinado momento que o inimigo nos ataca e Deus deixa. Mas tem um determinado momento que nós atacamos o inimigo. Então tá chegando o momento de você ter a reação contrária. Você foi atacado até agora. Você foi ameaçado, você foi enganado, você foi roubado, você foi traído. Você foi ludibriado, você foi tudo. Só que Deus permitiu. Por quê? Porque agora Deus vai enfraquecer o inimigo. Então o inimigo até agora atacou. Achou que tinha armas contra você. Olha, eu tenho isso aqui contra você. Diante disso daqui você tem que fazer isso, isso e isso. Só que Deus manda dizer pra você. Eu vou reverter a situação. Porque você vai preparar o seu espírito para o que tá por vir. Porque diante do que Deus vai fazer em termos de ebuliço, você vai atacar o inimigo. E Deus vai colocar pessoas pra te ajudar. Então aonde o inimigo achou que estava te atacando, que ia ter direitos, né? Estipulando valores. Deus agora vai chegar e reverter o quadro. E é você que vai atacar o inimigo. Pra requerer os seus direitos que foram roubados. Pra requerer aquilo que é seu por direito. Então você vai confiar em Deus, porque agora Deus tá chegando com uma reviravolta nesse caso. E diante de um rebuliço, ele vai fazer com que você ataque o inimigo. E o inimigo não terá mais força pra te atacar. Pode até tentar te atacar. Com mentiras, com falsa testemunha. Pode criar situações. Só que Deus vai rebater tudo isso. Mas você vai atacar com força. Porque o argumento estará com você. Porque a verdade estará com você. E quem vai passar vergonha é teu inimigo. Então esperar em Deus, irmãos, é fundamental por causa disso. Porque ele é estratégico. Então ele permite algumas coisas dentro do nosso cenário. Que a gente não entende que aos nossos olhos, né? Nós sirvamos um Deus vivo, um Deus de justiça e torcendo humilhado. Mas Deus permite. Pra que você tenha provas, argumentos. Pra que você tenha razão. Aí é a hora que ele inverte o cenário. E é a hora que ele coloca as armas na sua mão. Então ele manda dizer pra você. Vou colocar todas as provas que você necessita nas suas mãos. Vou te dar todos os argumentos. Vou levantar pessoas pra te ajudar. Porque vai chegar o momento de você atacar o inimigo. Que já tá às portas. Tá? Então não se desespera. Porque Deus agora vai reverter o quadro a teu favor. Quem achou que estava te humilhando, agora será humilhado. E você vai sair com sua cabeça erguida. Então toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.